Ele é o vitorioso de hoje. Esquecendo o quantitativo, a verdade é que o presidente Jair Bolsonaro foi o grande vitorioso de hoje. Não apenas porque a diferença para o Lula foi só de cinco pontos, quando todo mundo esperava mais de dez o tempo inteiro, mas também como ele fez uma bancada super expressiva. 101 deputados, como ele falou, e 15 das cadeiras do Senado. 15, sendo seis ex-ministros ou secretários. Então, primeiro, é preciso reconhecer, dar justiça, que o Palácio do Paralto sempre me disse que a diferença seria cinco ou quatro pontos. Eles sempre falaram isso e eu ainda brincava, olha, tem a realidade e a realidade paralela. Mas, na verdade, se confirmou a expectativa deles. A previsão, me falaram isso mais de uma vez. Você pega toda essa gente que foi eleita, esses 15 senadores bolsonaristas, com 101 deputados federais, mais os governadores que eles elegeram e mais os candidatos deles para o segundo turno, E aí eu cito o Comeu Zema, que ficou em cima do muro no primeiro turno e que agora vai para o palanque do Bolsonaro. Então, a campanha do Bolsonaro será uma campanha muito forte no segundo turno. Natuzão, você tem no segundo turno um candidato que teve mais votos, que é o Lula. Mas você tem um candidato que pode ser considerado o grande vitorioso, vamos dizer, quase moral político, do primeiro turno. Vai ser um embate muito difícil, não é nada fácil. Aliás, comparando a fala do Bolsonaro com a fala do Lula, o Lula fez uma fala de derrotado. Porque é naquela...